Eu não sabia que X e X e X estivessem comigo ao meu lado naquele dia a descer as escadas. Eu fico mesmo linjlonzeado, sentindo que tu gostavas que eu estivesse na final contigo. Pá, é um futuro. Eu não vou partilhar. Nunca entrei com isto na cabeça. Pá, nasceu o dia da manhã e nem faço a mínima ideia de como é que as coisas vão andar. Eu... As coisas... O que tu ponderas hoje, podes não ponderar é amanhã. Esta é para ti ainda. O que tu ponderas... É tudo para o Miguel. É tudo para o Miguel. Miguel, é tudo para o Miguel. 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 Eu supostamente estou aqui com esse sentido. Os amarelos esses são todos teus. É isso mesmo. É isso mesmo. Fernando, por tens tanto medo de ser nomeado. Ok, aqui dá uma pergunta boa. Essa é para ti. Essa é para ti. Eu não tenho medo de ser nomeado. Atenção que eu não tenho medo de ser nomeado. Eu acho que quando eu for a nomeação, eu sou uma pessoa que irei sair. Por... Por causa do preconceito. Por ter sentido várias vezes na minha pele o preconceito pelo matão de pele. Já senti em várias vezes na minha vida, já senti preconceito. Já senti racismo sobre mim. E... E daquilo que eu tenho visto em alguns momentos neste programa ou noutros programas, é que quem tem o meu corno de pele não vai muito longe. E pelo exemplo dos outros, eu vejo-me um bocadinho nesse papel. Acho que acredito plenamente na pessoa que eu sou. Acredito naquilo que eu tenho tentado trazer cá para dentro da casa. E tenho tido os meus colegas como o exemplo de que eu aqui não sou um alvo para ninguém. Ninguém me tem tentado nomear porque é sinal de que todos vocês gostam de mim. E isso dá-me confiança para acreditar ainda mais em mim aqui dentro da casa. E acreditar que lá em fora também as coisas estão a correr bem. Mas... Até ter a minha prova contrária, eu acredito se for uma pessoa que assim que for a nomeação, acredito realmente que se uma pessoa pode sair. E já disse isso várias vezes. Eu tive a sorte de ter sido presente logo na minha primeira semana, mas acredito que no domingo em que eu entrei, o meu nome seria uma das pessoas que ia para a nomeação. E acredito que nessa semana eu iria realmente sair. E tive essa sorte. Eu acho que não. Eu acho que não se iria. Miguel, acreditaste na justificação dada pelo Fernando quando te nomeou? Como te sentiste de verdade? Basicamente, eu acreditei na justificação. A questão é que não concordei com a justificação. Portanto, esta frase que aqui está, a pessoa que a escreveu obteve a resposta no próprio dia. Portanto, eu acreditei na tua justificação, só que não aceitem. Não aceitem. Foi mesmo só por isso. Não houve ali nada. Tu sabes que havia outra qualquer que também é aquela amarela, acho que eu. Aquela amarela é para ti. Não, mas diz tu. Não, é também para ti. Ah é? Acho que mudaste tu isto. Miguel, achaste que o Fernando vai voltar a nomear no próximo amigo? O que eu tenho a dizer relativamente a isto, eu vou com umas palavras. Portanto, Miguel, achaste isto para ficar registrado. Miguel, achaste que o Fernando te vai voltar a nomear no domingo? Achas que o Fernando vai voltar a nomear no domingo? Eu sou-te sincero e já te dissisto. Se sentires essa necessidade, não tinhas problema algum. Não, 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 Miguel. Algum. E já disse e volto a dizer. Este foi o último fim de semana em que eu senti que tu ia receber uma escapelária para mim. As coisas começaram a afunilar. 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 Afunilar, eu vou começar a ver a casa de outra maneira. Nós somos, imagina. Eu vou começar a analisar o jogo. Nós somos onze. Eu vou começar a analisar o jogo de outra maneira. Somos onze, somos onze. Éramos doze, saiu uma falda e ficámos doze. Exatamente, exatamente. Eu vou começar a analisar o jogo de outra maneira. Exatamente. E quanto mais isto afunilar, tu este fim de semana, e foi o que eu disse em direto, eu ainda acho que tu és uma escapatória para poder salvar outras pessoas e levar de ti. Olha lá. Para a final, supostamente, e o Bigo já fez muita questão de vincular isto, nós não sabemos nada do jogo. Zero. Quem comanda aqui é ele. E eu tenho a pena noção disso e sou uma pessoa que respeito muito o lugar do próximo. ou não, do próximo, o lugar de cada um. E supostamente, baseando-me nos outros jogos anteriores, vão cinco pessoas à final. Portanto, eu neste momento tenho cinco pessoas em quem me possa ainda votar. Sim, sim, sim. Percebes? Mais ou menos entre aquilo que eu enquadro, que gostaria na final, agora, que para a semana pode nascer, agora, ainda tenho cinco pessoas que possa nomear. Nomear dentro da minha forma de nomeação. Tchau.